E é pra levar de montão aqui no Bazar da Construção, tudo para a sua obra sem complicação. E o carrinho já tá cheio de grandes ofertas, pisos e revestimentos a partir de R$ 5,90 o metro e esse aqui ó, super bonito, por R$ 5,90 o metro. Tem que aproveitar e entrega aí, super rápido, aí na sua casa. Robson, vamos falar da seleção de preços baixos aqui do Bazar da Construção. Argamassa Votomassa C3, R$ 25,90 por R$ 17,90. Temos mais opções? Argamassa Votomassa C1, R$ 8,90 por R$ 5,49, Bianca. E o kit tocador? Tocador Banheiro Jopan, com espelheiras R$ 199,00 por R$ 14,49. Então não perca as grandes ofertas do Bazar da Construção, você tá construindo, tá reformando? Aqui tem tudo o que você precisa e claro, seleção de preços baixos. Latex Futura 18 litros, 50% de diluição, R$ 149,00 por R$ 125,00. E? Massa Corrida 25 kg, de R$ 34,90 por R$ 29,80. E tem uma super promoção, você que tá assistindo a Rede TV Shop, Bazar da Construção, tem promoção, é o copo da seleção. Exato, acima de R$ 500,00. Ganha esse copo personalizado, Bianca. E é todo personalizado mesmo e tem facilidade aqui no pagamento. Sim, trabalhamos com Master, Visa, Hiper, Banco do Brasil e o ConstruGuard. Tudo isso e muito mais aqui na Castelo Branco, número? 2772. Telefone? 32-36-2424. Bazar da Construção? Tudo para a sua obra, sem complicação. Vem!